Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje, vim aqui compartilhar com vocês essa moeda de R$ 1,00 do ano 1999 da segunda família do real uma moeda misteriosa ela é feita no material de cupro-níquel no núcleo e alpaca no anel com um peso de 7,84 gramas diâmetro de 27 mm sua espessura é 1,95 mm seu bordo é um bordo intermitente metade lisa e metade serrilhada seu reverso é no padrão moeda ela é girada de cima para baixo no eixo horizontal nessa posição se a sua moeda aparecer como essa que eu girei aqui ela é uma moeda de reverso comum essa moeda tem uma tiragem de 3.840.000 unidades uma tiragem bem baixa mas ela não vem agregando um bom valor no misman mesmo ela tendo essa tiragem baixa o seu valor é baixo também o mistério nessa moeda é essa pequena sobra de metal pequena não, vamos dizer grande uma moeda que é um mistério muito grande ninguém sabe se isso aqui é autêntica da moeda ou vandalismo vocês dão para ver aí perfeitamente aparenta ser o mesmo material de cupro-níquel que é essa parte meia prateada coloração idêntica essa moeda aqui é uma moeda de um amigo admirador aqui do canal e ele me enviou essa moeda para estar compartilhando com vocês e mostrando mais sobre esse detalhe dessa moeda uma moeda bem misteriosa muito difícil da pessoa chegar a uma conclusão se isso aqui é vandalismo ou é um erro de cunhagem vocês dão para ver o alto relevo bem significativo pegou parte aqui do cruzeiro do sul o valor facial de um real quase não apareceu vocês dão para ver que até na parte do alpaca ela tem uma pequena vamos dizer assim um pingo de soda aqui na parte do alpaca também que é essa bolinha aqui de cima uma moeda que possui uma tiragem baixa muito difícil de encontrar essas moedas aqui no meio circulante e moedas do ano de um real do ano 1999 com defeito é muito disputada entre os colecionadores e essa aqui é um exemplar misterioso a primeira que eu vejo com esse defeito deixar que vocês vejam ela melhor na imagem e eu quero que todos deixem nos comentários o que você acha de que se trata essa moeda se é um vandalismo feito por pessoa com mal intenção de querer valorizar mais a moeda ou se ela é um defeito de cunhagem no processo de cunhagem aconteceu esse erro uma moeda muito bonita seu estado de conservação de MBC com esse defeito bem misterioso vou tentar aqui focar melhor a imagem para vocês verem os detalhes perfeitamente olha o tamanho do relevo da moeda do defeito moeda bem misteriosa bom aima 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 essa moeda aqui é bem difícil de você achar defeito nessa moeda essa aqui pode ser a única com esse grande defeito ou vandalismo ninguém sabe se isso aqui é um erro autêntico ou é um erro vandalizado muitos vão achar que isso aqui é solda em cima da moeda soldar a moeda ela tem uns pequenos riscos no meio se dão para ver tem tipo um L tipo 2 L aí na moeda e é isso aí pessoal espero que você tenha gostado desse vídeo o que você acha dessa moeda deixe nos seus comentários se você acha que é uma moeda vandalizada ou é um erro de cunhagem e qual valor você daria para essa moeda espero que você tenha gostado desse vídeo se você gostou desse vídeo aquele joinha compartilhe esse vídeo com seus amigos em suas redes sociais para aqueles que não é inscrito no meu canal se inscreve no meu canal ative o sininho para novas notificações chegando em primeira mão fique com Deus um abraço e até a próxima